Aplausos Eu tenho 17 anos e ainda tenho uma técnica de mecatrônica automóvel O seu melhor sonho é abrir o... Aplausos Se inscreva no canal 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 E aí 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 André André E aí 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 A vencedora terá a oportunidade de entrar na HPM Fashions, oferta da estilista Rita Pessanha. E também assim para a Missa Pessanha. Exatamente. A Missa também tem como prémio esta participação. E a Miss... E o BTL... de 2015... é... Nair Gama. Se o BTL, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL